Amiguinhos, agora vocês vão ver um evento que eu participei junto com os oito amiguinhos da saúde. Olhem só! Tiaguinho, o aventureiro e os oito amiguinhos da saúde. Oito remédios pra se viver Somos presentes de Deus pra você Viver saúde pra quem quiser Viver sorrindo e na vida vencer Venha brincar e se divertir Venha cantar e venha sorrir Os seus amigos seremos nós E nunca mais você vai ficar só Vem! Vem! Vem com a gente, vem! Sou o alimento, o pão de cada dia Come, 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 come Te dou a força, te dou a energia Estica, mexe, pula, tudo fica no lugar Corpo forte, sem gordura, faz a vida melhorar Eu sou o exercício Quero ver, pessoal! Vem comigo! Abram alas para o sol Eu vou passar Eu vou passar As bactérias do seu corpo Eu vou matar Eu vou matar Correndo livre, leve e solto Que alívio, que conforto Que alívio, que conforto Eu sou o ar puro e levo a vida Para todo o que respira Sou o ar Sou o ar Sou a água Água pura Eu limpo, purifico e refresco a sua vida Sou a água Tudo que é demais faz mal Mas o que é de menos é ruim também É como açúcar e sal Tem medida certa para se fazer O meu nome é repouso O meu sono é tão gostoso Todo mundo aqui precisa descansar Eu sou a confiança Confiança em Deus E vim aqui pra lhe ensinar Que Ele cuida bem dos céus E eu trago a segunda Oito remédios pra se viver Somos presentes de Deus pra você Viver saúde pra quem quiser Viver sorrindo e na vida vencer Venha brincar e se divertir Venha cantar e venha sorrir Os seus amigos seremos nós E nunca mais você vai ficar só Vem 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 com a gente, vem Essa programação que aprendemos Sobre os meus caminhos Que possamos praticá-los Obrigado por esse sábado Que possamos voltar para limpar a segurança Obrigado por tudo e bom Jesus, amém Gostaram? Obrigado por terem acessado o meu canal Tchau 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 Tchau